Música Boas pessoal, bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje o Equiliblogzito O Equiliblogzito é basicamente um segmento onde eu venho todas as semanas falar convosco e normalmente situações relacionadas com o canal Eu hoje não vou falar da programação do canal porque não vai mudar muito em relação à semana passada Não vamos ter estresse, apesar de eu ter dito que gostava de estrear o Outlast da Whistleblower a DLC, do Outlast desta semana, eu vou fazê-lo só em Setembro, vou guardar para Setembro O que é que vamos ter durante esta semana no canal? Basicamente vai ser a mesma coisa, vai ser FIFA 16, GTA, CSGO e Dirt Rally e Hardline É o que vamos ter, não há novidades no mercado, não há nada que me esteja a atrair neste momento para eu comprar Setembro sim, vai ser um mês muito forte, vai ser um mês onde vai sair a nova expansão do Destiny e por isso possivelmente vamos voltar a ter Destiny no canal Vai ser um mês onde vai sair a FIFA 17 e vamos ter FIFA 17 a montes no canal, valhotos Depois em Outubro sai Mafia 3 e vamos ter Mafia 3 no canal Vai sair Battlefield 1, vamos ter Battlefield 1 no canal Entre outras novidades, depois há de sair o Spider-Man para a PS4 E de certeza que vamos ter no canal, porque eu adorei o trailer de jogo, acho que o jogo está muito convidativo Vamos ter em princípio Dead by Daylight para fazer lives com o RAD, com o Telming Vamos ter Armatires em lives, vamos ter muitas novidades a partir de Setembro Eu estou já a tratar também dos Product Presentations e eu tenho que fazer aqui um pedido enorme de desculpas A Dualship que já me mandou, na pessoa do José Guilherme, já me mandou um produto para eu fazer o Product Presentation Há imenso tempo antes de eu ir de férias e eu ainda não tive a oportunidade de o fazer Eu vou começar a tratar disso porque quero também muito esse segmento aqui no canal Mas pronto, valhotos, basicamente este Weekly Vlog e eu estou todo despenteado Weekly Vlog desta semana é para vos agradecer o apoio que têm dado na live Tem sido tipo fantástico, todas as lives subiram acima das mil visualizações Tivemos duas lives que subiram ao tom pelo menos nas duas mil visualizações Uma delas teve 300 e muitos gostos, a outra teve 273 gostos E a Dante teve 166 gostos, acho eu, o que é muito bom Para mim é muito bom, até porque o canal como eu disse estava numa fase um bocadinho parada E agora retomamos, estamos a retomar outra vez o rumo Como eu disse, eu firmei, ou não é firmar, eu oficializei algumas parcerias E eu neste momento não estou a fechar parcerias com qualquer pessoa Vocês têm que perceber que as parcerias funcionam muito na base da entre-ajuda E modéstia à parte, peço desculpa, não levem isto a mal Eu gosto de ajudar canais mais pequenos, tanto gosto que hoje vamos ter a live para ajudar canais mais pequenos Onde eu vou mostrar algum destes canais para vocês poderem visitar Depois se gostarem, deem um subscribe Agora, um canal com 100 subscritos ou um canal com 80 subscritos em termos de parceria comigo Não me traz grande coisa, percebem? Eu não estou a pensar só em mim, é que não me traz mesmo Isto é, não é uma parceria, é eu ajudar-vos a vocês E às vezes é preferível vocês dizerem Isso é pá, olha, eu preciso de alguma ajuda tua para crescer Tipo, do que estarem a dizer Ei, vamos fazer uma parceria Porque uma parceria normalmente envolve uma situação onde as duas partes ganham E honestamente, a única coisa que eu fico a ganhar eventualmente como Bosco Nesta fase, pelo menos, é mais um amigo Ok, o que é bom, sem dúvida, mais uma pessoa com quem jogar O que também não é mau, mas tipo Percebam um bocadinho isso, ok? E a verdade é uma Eu tenho recebido muitas mensagens a pedir de parceria E se eu for a fazer parcerias com toda a gente, não dá, velhotes, não dá Eu tinha, pá, e 60 parcerias Por isso, o que acontece, as únicas parcerias que eu tenho são E outra coisa, vocês já sabem que eu sou Honesto, eu que tenho a dizer, digo, não estou aqui para enganar ninguém Por isso, se isto soar um bocadinho mal, eu peço desculpa Não é de maneira alguma achar-me melhor que aos outros Mas é a realidade das coisas Pensámos bem, não vale a pena estarmos aqui a enganar-nos Outra coisa que eu ia dizer Pronto, as parcerias oficiais do canal Basicamente são aquelas da malta com quem eu já jogava, ok? É o Radwezel, a Rita Miquinhas O Telming O Monstro, o Cubilo Martins Agora vai estar, entrou aí também o Epsilon E vai entrar também o Split Screen, ok? Não quero dizer com isto que não posso fazer outras parcerias Mas sim parcerias onde realmente os canais já estejam minimamente equivalentes E outra coisa, malta E para fazer uma parceria, eu tenho que ver que o canal tem qualidade Se o canal não tiver qualidade, eu não faço parcerias, ok? Se eu achar que eu não gosto do conteúdo Porque é que os meus subscritores haveriam de gostar do conteúdo Estão a perceber? Por isso, quando lanço um canal de Youtube Tentei ter cuidado com isso Qualidade Não precisa de ser o melhor a jogar os jogos Muito pelo contrário Eu sou o Gandanu a jogar uma parte de jogos Mas uma boa qualidade de som, uma boa qualidade de imagem É muito interessante, ok? E sem dúvida alguma que é o caminho que vocês devem seguir Mas pronto Posto de parte desta cena das parcerias Eu quero agradecer a todos o vosso apoio nas lives Porque foi mesmo fantástico Confesso que fiquei um bocadinho triste E eu disse isso na live quando me pediram E aí traz GTA V para o PC, traz GTA V para o PC Eu fui comprar o jogo E pouca gente apareceu na live Ainda assim que foi uma live A época foi uma live praticamente Praticamente não Foi uma live de 7 horas Ok? Porque eu estava mesmo a divertir com uma malta que teve aí Ainda tive alguns chubos a correr Depois também teve lá o Radweezel O Epsilon O que é? O Sales que apesar do teu jogo É pá, é aquele puto que irritante Mas eu não o trocava por nada E ele é parte do meu canal sem dúvida alguma Teve lá o Split Screen Um bocadinho Neste caso o Parreira O Rui Parreira Apareceu o Desert no chat Apareceu o Conay Não, o Conay não foi ontem Mas apareceu o Desert no chat Também a dar um apoio Foi giro Foi muito, muito, muito interessante E curtimos Curtimos a muitos Por isso malta Muito obrigado a todos por esse apoio Vamos fazer com que as lives esta semana sejam épicas Mas eu ainda não sei como é que vai ser as lives esta semana Estou a tentar coordenar com o Rad Porque não tem lógica E ele falou nisso E realmente não tem lógica Visto que nós estamos também aqui A tentar nos ajudar todos uns aos outros Não tem lógica por exemplo Eu fazer 3 lives no meu canal Ok E eles fazerem apenas E eles também fazem 3 lives no canal deles O que possivelmente vai acontecer é Imaginem Eu escolho um dia para fazer live Faço live por exemplo A uma sexta-feira Imaginem E o Rad já não faz na sexta O Rad vem jogar comigo na sexta-feira Estão a perceber? Tipo assim como o Epsilon E outra malta por exemplo Depois o Rad faz live no sábado Sábado eu vou jogar à live do Rad Então ajudá-me-nos assim Eu estou em live na mesma Por assim dizer E vocês podem assistir a uma live Mas não é uma live Desculpa Não é uma live no meu canal Ok É uma live no canal de um parceiro Onde eu estou lá também a jogar Ok E é uma forma de nós nos ajudarmos Uns aos outros Que é para isso também que se fecham Digamos as parcerias Última vez pessoal Eu fiz uma parceria com a Player Como eu falei há alguns tempos E aqui estou já a dizer oficialmente Eu firmei uma parceria com a Player Depois há de sair o vídeo específico Para a parceria durante esta semana Mas eu quero já dizer Porque quero começar já a meter isso O link deles na minha descrição Vocês com o código 0 Tenham 3% de desconto nos jogos Para a console Ou melhor nos jogos que lá comprarem Vocês têm 3% de desconto Por isso aproveitem É uma maneira que vocês também têm de ajudar o canal Como eu disse Tal como a Like a Player É uma maneira que vocês têm de me ajudar a mim Porque se a parceria der alguns frutos Os termos da parceria melhoram Neste caso para mim E eu posso trazer mais conteúdo para o canal Ok Por isso Quem quiser comprar jogos E agora vem aí Fifas de Assets E isso pode fazer pré-reserva Que façam pré-reserva Com o meu código O código 0 Tudo em maiúsculas Z3RO0 Para 3% de desconto Na Player Ok Durante esta semana Vai sair o vídeo da parceria Onde eu vou mostrar-vos o site Onde eu vou mostrar-vos Como vocês podem Fazer uma encomenda E como podem usar O meu código de desconto Ok Eu tinha gravado umas imagens Lá na loja Quando lá estive na cena do meeting E na inauguração Só que acabei por cometer Um grave erro E sem querer Apaguei as imagens E a fazer um vídeo Diferente desta parceria Apaguei a merda Das imagens Do cartão Da minha câmera Por isso Eu peço desculpa A Player Por isso Eu já falei com eles Eu peço imensa desculpa Qualquer das maneiras Eu vou tentar caprichar Aí Na apresentação Para o vosso Para a vossa Para a vossa loja Ok Malta Como sempre Vocês já sabem Que eu sou frontal Direto e honesto Não levem a mal Qualquer coisa Que eu tenha dito É aquilo que eu penso É aquilo Que acho que vocês Devem terem atenção Quando se metem Aqui no Youtube O agradecimento É mesmo do fundo Do coração Como vocês já sabem Eu faço isto Por divertimento Ao contrário Do que muita gente Pensa Eu não ganho Praticamente dinheiro Nenhum com isto Até agora Como eu digo Ganhei 30 dólares Não dá para nada Não dá para Seguém para meio mês Da despesa Que o canal me dá Mas também Eu estou aqui Para falar disso E não se esqueçam Que logo à noite Temos então A partir das 22 horas A livezinha De perguntas e respostas Que vocês pediram antes Para eu fazer As perguntas e respostas Lá dos 5 mil Em vez do meu vídeo E também Temos a divulgação De alguns canais De alguns canais Mais pequenos Onde eu Vou mostrar Esses canais No Youtube E depois Se vocês quiserem Ir lá assistir Podem ir Assistir A essa Digamos A essa malta Ok Pessoal Muito obrigado A todos Por assistirem A este vídeo Não se esqueçam De deixar aí O apoiozinho Com um likezão Aqui para o zero Vemo-nos logo à noite Até Vemo-nos logo à noite Às 22 horas E já sabem Melhotes Zero out Vemo-nos logo à noite